Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como vai ser aí esse evento que a gente vai estar ganhando vários itens grátis. A Garena acabou de divulgar e ele começa amanhã. É um evento que tem relacionado aí o Conta Squad, né? Que é aquele modo que todo mundo gosta. O modo CS aí que você joga contra o outro squad. Tudo indica que aí pra gente ganhar os itens vão ser uma série de missões e que quando a gente vai cumprindo a gente vai ganhando esses itens. Então tá bem interessante, tem muito item bom e vai estar aparecendo pra vocês aí agora tudo que a gente vai estar podendo ganhar nesse evento. A gente vai estar ganhando 20 emblemas do passe, vai estar ganhando um projeto da incubadora, 10 tickets de cada um, totalizando 30 tickets e ainda um colete permanente e uma máscara permanente. Então isso é bem interessante, esse colete mesmo eu nunca tinha visto no jogo e a máscara já tinha chegado em outros servidores. Então vão ser uma série de missões que a gente concluindo a partir de amanhã a gente vai estar ganhando todos esses itens. E além disso também tem um evento de login pra chegar relacionado a esse evento que a gente vai ganhar mais itens. Deixa o like e compartilha pra gente esperar o que qualquer novidade eu trago.